Em sorteio realizado ontem na sede da CBF, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ficaram definidos os mandos de campos da final da Copa do Brasil, entre Palmeiras e Grêmio. O Alvinegro decidirá a competição em casa, no Allianz Parque. Portanto, o primeiro jogo da final acontece na Arena Grêmio no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. As partidas estão marcadas para os dias 11 e 17 de fevereiro. Mas as datas ainda podem mudar, em caso de clubes, entre os dias 1º e 11 de fevereiro.